Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. A balança comercial brasileira segue com registros de superávit. Na segunda semana de agosto, a diferença entre exportações e importações ficou positiva em 873 milhões de dólares. O resultado de agosto até o momento está positivo em mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E o mercado financeiro manteve em 7,5% a estimativa para a taxa básica de juros da economia, Selic, até o final de 2017. A expectativa de inflação ficou em 3,5%, bem abaixo da meta de 4,5% estabelecida para este ano. De acordo com o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, não houve alteração na projeção de crescimento da economia, que permanece em 0,34% neste ano. Mais eficiência na oferta de medicamentos da atenção básica do Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma reestruturação no Farmácia Popular vai garantir que a população tenha acesso a medicamentos de qualidade. São pelo menos seis comprimidos todos os dias. Para controlar o diabetes e a pressão alta, além das crises de asma, a aposentada Gersini adequou a rotina para os remédios, que ela retira de forma gratuita por meio do programa Farmácia Popular. Existem milhares de pessoas que não podem. Então, esse programa eu acho abençoado para as pessoas que não podem pagar e precisam dessa medicação. O Farmácia Popular oferta à população medicamentos para tratamento de vários problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, asma, osteoporose, doença de Parkinson, além de contraceptivos e fraldas geriátricas. Alguns, distribuídos de forma gratuita. Outros, com subsídios do governo que chegam a 90% do preço. São quase 10 milhões de pessoas atendidas por mês. E o programa foi reestruturado para dar mais eficiência às ações. Agora, em vez de repassar recursos para o funcionamento de unidades próprias do programa Farmácia Popular, o que envolve o pagamento de aluguel e despesas com o pessoal, por exemplo, o Ministério da Saúde vai aplicar esse recurso diretamente na compra de medicamentos, fortalecendo a rede de drogarias credenciadas ao programa. A medida também garante mais dinheiro para a compra de medicamentos. São 80 milhões de reais a mais por ano para a aquisição de remédios, que serão distribuídos nas unidades de saúde de todo o país. E muitos, ofertados também nos cerca de 34 mil estabelecimentos credenciados, na modalidade a que tem farmácia popular. Já as unidades da rede própria do programa poderão ter o funcionamento continuado pelos estados e municípios. O ministro da Saúde afirma que a medida amplia a assistência farmacêutica no país. A farmácia popular é um programa que nós investimos 3 bilhões por ano em medicamentos, distribuídos nessa rede de farmácias credenciadas, 34 mil pontos. Nós entendemos que ele facilita o acesso das pessoas ao medicamento e, portanto, manteremos essa grande rede de distribuição que se soma às unidades de saúde dos estados e municípios. Falando ainda sobre essa reestruturação do sistema de saúde, o uso do prontuário eletrônico já é uma realidade em várias unidades de atendimento pelo país. E a meta do governo é que todos os centros básicos de saúde estejam equipados para usar o novo sistema até o final de 2018. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, em São Paulo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou um balanço do trabalho feito desde que assumiu a pasta, há um ano e três meses. Entre as principais iniciativas estão a renegociação de contratos de compra de medicamentos, materiais e serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, que resultou numa economia de 3 bilhões e meio de reais em recursos. Dinheiro usado para melhorar a atenção básica nos postos de saúde e procedimentos de alta complexidade, como transplantes. Haverá muita economia pela não replicação de exames, de consultas especializadas, de entrega de medicamentos e de precisão também no diagnóstico. Então isso nos permitirá economizar muitos bilhões de reais no sistema de saúde e, portanto, dar garantia também ao cidadão de mais acesso à saúde para todos. Atualmente, 83 milhões de brasileiros estão registrados no prontuário eletrônico do SUS. A meta é incluir toda a população. Para isso, segundo o ministro Ricardo Barros, o plano é informatizar 43 mil unidades básicas de saúde em todo o país. Para chegar a esse número, o Ministério trabalha para digitalizar as 27 mil UBSs que faltam até o fim de 2018, uma medida que, além de eficiência, deve gerar ainda mais economia de recursos públicos. Só a informatização vai custar um bilhão e meio por ano e economizará 20 bilhões por ano a partir da sua implementação. Para o cardiologista Roberto Calil Filho, diretor dos conselhos administrativos do Instituto do Coração e do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, uma gestão mais eficiente reflete em melhor atendimento à população. Tratar um paciente há 30 anos atrás é completamente diferente de hoje, com a tecnologia, com a medicina de alto custo. Então medidas que, obviamente, captam recursos ou façam melhor gerenciamento, evidentemente você vai ter, vai dar ao paciente SUS uma condição, uma medicina de alta tecnologia, que é o que precisa.